Eu queria fazer isso, esquecer dos problemas e quando eu voltar ele não tem mais problema. É que quando eu volto o problema tá aqui ainda me esperando, entendeu? Na superfície. Tem isso. Esse é o problema. Mas o problema é quando a gente dá muita atenção pra problemas, que a gente sabe que quando a gente fica mais velho, a gente percebe isso. Alguns problemas se resolvem sozinhos e a gente bota muito foco e gasta muita energia se preocupando com problemas que se auto-resolvem. Sim. Só dá tempo ao tempo, né? Exatamente. Eu sou chorona, né? Sabe disso. Eu vi um vídeo do Cortella essa semana que eu chorei feito uma cadela parindo um dromedário. Porque, caralho, era... Isso foi muito específico, você tá bem. Porque, imagina, né? Se fosse um dromedário, ele ia sair com um hélice. Nossa, desculpa. Então, voltando. Aí ele falava, era bem curtinho, ele só falava assim, ninguém no leito de morte gruda na mão do médico e fala, doutor, me faz viver mais um pouco, eu preciso ganhar mais dinheiro. Doutor, me deixa ver mais um pouco, eu preciso humilhar mais pessoas. Exatamente. Me deixa ver mais um pouco, eu tenho brigas que eu não resolvo. Ele fala assim, todo mundo que tá no leito de morte, fala assim, me deixa ver mais um pouco, eu preciso abraçar o meu filho. Exatamente. Me deixa ver mais um pouco, eu preciso visitar meus pais. Então ele fala assim, pra que você tá vivendo mais um dia? Esse outro dia que você tá tendo agora, pra que que é, né? Eu penso muito nisso. Eu vi um cara, uma entrevista, anyway, e era o seguinte, era uma escritora, uma escritora não, era uma cuidadora de idosos, né, que tinha escrito um livro, relatando os últimos momentos dos pacientes que ela acompanhou. E, enfim, o foco era o seguinte, que todos eles falaram a mesma coisa, eu queria ter investido mais tempo pra minha família. Então eu peguei, o malandro não é aquele que aprende com os erros, é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Sim. Então eu já fico pensando assim, cara, graças a Deus e a essa mulher enfermeira, eu já peguei essa informação pra mim e eu já quero, já tô aplicando na minha vida. Então, por exemplo, eu tô em casa, eu tenho o privilégio de trabalhar em casa. Tô trabalhando em casa, tal, 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 aí minha filha vem, ô papai, deixa eu, me burro um pouquinho no balanço. Aí, se eu tô tranquilo, se eu não tô naquele momento de, não, tô fazendo isso aqui agora, eu paro, vou lá balançar um pouquinho, dá um beijo, abraço ela e volta. Ao invés de falar depois, depois, depois e deixar, né? Eu ainda me pego muito falando, ah, não, depois eu vou, depois eu vou, porque às vezes eu tô num prazo. Eu sou muito assim também. E minha filha tem muito TDAH, tipo assim, ela fala, papai, me balança, vou lá, dou três balançadas, ela vai embora. Mas é aquilo pra ela, já bastou. Aí, mas depois ela vem de novo, então ela divide a brincadeira em parcelas, em 12 fixas no dia. Mas, na verdade, mais do que o TDAH, tem o lance dela, ela... A criança testa a gente o tempo todo, né? E aí eu tô ligando uma pedagoga aqui, que a gente sai da pedagogia, a pedagogia não sai da gente. Mas a criança testa o adulto o tempo todo. Então, é muito uma vontade de ver assim, meu pai tá disponível pra mim, será que tá mesmo? Não é nem consciente, não é um teste consciente, ela não tem... Quantos anos ela tem? Quatro anos? 27. Quatro. Então, é um teste de, tipo assim, que nem ela percebe que é esse teste que ela tá fazendo. Mas é, tipo assim... É totalmente institucional, aquele que fala a palavra errada. É institucional. Mas ela testa e aí você vem. Então, beleza. Ele vem quando eu chamo, sabe? Eu tô botando ela, por exemplo, assim... Eu tô ensinando a ela que nem tudo que se pede por favor tem que ser feito. Ela fala, papai, faz isso aqui pra mim. Eu falo assim, não, filho, agora não. Ah, papai, por favor. Ela falou assim, minha filha, olha só. O por favor não adianta em todas as coisas. Se eu falei pra você que agora eu não vou fazer, você vai ter que esperar. O exercício da espera. E eu como ator, que o ator... O trabalho do ator é a espera. Eu já passo pra ela desde pequena, pra ela não ficar uma criança mais acostumada. Ser maravilhoso. Entendeu? Eu sou um pai fenomenal. Por que você disse que o trabalho do ator é a espera? Porque a gente vai pra um lugar pra gravar, a gente não chega gravando. A gente, por exemplo, é televisão, cinema, um set de cinema. A galera marca com todo mundo muito cedo, dependendo das suas necessidades que você vai gravar. E aí você fica esperando ali, porque, tipo, eles não querem contar com imprevistos, porque é tudo muito calculado, muito cronometrado. Então se a tua cena é quatro horas da tarde, fica tranquila que de manhã cedinho tu vai estar lá. Vai tomar café. Oito da manhã. Vai ser aprontado pra passar as suas falhas. Uma vez eu estava conversando com o Marcelo Médici, ele contou que teve uma época... Eu não lembro qual era o nome do ator, mas o salário dele estava muito alto e estava todo mundo reclamando do salário dele. E aí ele teve uma reunião com o diretor e falou assim, beleza, eu abro mão do salário. Aí o diretor, oi? Ele falou, eu abro mão. Eu abro mão. Você não precisa me pagar mais pra gravar. Aí o cara, beleza. Ele falou, você só me paga pelas horas que eu estiver aqui sem gravar. Aí o cara... Tipo, caralho, sabe? Nossa. Eu amo gravar. Você não precisa me pagar pra gravar. Gravar eu amo. Você me paga só pelas horas que eu não estou gravando. Que eu estou aqui à disposição. Sim. Nenhuma coisa no teatro, né? Sim, é. Quando a gente estreia a peça, que eu fazia teatro, um curso, ou estreia qualquer espetáculo, tinha que estar lá às dez da manhã, a estreia era às oito da noite. É, não, não. Comigo já não funciona assim, não. Por exemplo, se eu estiver numa estreia... Não, tudo bem. A estreia é diferente. Tem uma porrada de coisa. Que vai e dá B.O. Exatamente. E eu sou assim, cara. Eu sou um cara muito chato. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito chato. Mas eu sou um chato do bem. Eu não sou um chato que quer apunhal os outros pelas costas. Que quer, tipo, dar uma pernada pra crescer em cima dos outros. Eu sou um cara que eu gosto de ver o negócio dando 100% certo. Então, assim, se eu chego no teatro pra uma estreia, e a gente vai fazer teste de luz, eu quero ver... Porque eu não quero, depois de ir na filmagem ou na foto, na hora da minha luz, eu estar com uma luz escrota. É, então, a gente fazia passagem de luz com todos os números do bagulho. Todas as pessoas, todas... E eu gosto de ver, porque eu já conto com a má vontade dos outros que estão à minha volta. Entradas, saídas, tudo. Isso aí. Eu gosto de ver... Eu tenho a visão do geral. Tenho a visão do diretor que quer ver a parada como um todo. Saquei. Não da minha parte, entendeu? Já aconteceu. Tipo, graças a Deus, eu tive muitos amigos no trabalho, Caramba 4, de gravação de TV, de cinema, o Cacete A4. E tipo, e deu ver o quão desassistidos foram alguns profissionais na hora de fazer uma cena. Porque era tudo muito robótico, era tudo muito automático. Então, não tinha aquela parada de, olha, vamos pegar o teu texto, como a gente acha que é. Vamos pegar o teu texto e fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu já vi muita gente desesperada e falava assim, Cara, pô, tá precisando de ajuda? Não, vamos fazer... Que tal se você fizer isso, isso, isso e isso? Aí, depois, no final, a pessoa tá chorando. Cara, obrigado. Aí, para de chorar, filho da puta. Mas por que é por causa disso? Eu gosto de ver o todo, eu gosto de ver o... Eu me meto muito no trabalho dos outros. Eu fiquei brincando aqui quando eu cheguei. Gente, vamos ver essa abertura aqui, vamos ver o ISO e tal. Eu gosto de me meter no trabalho dos outros porque eu adoro o todo, sabe? Eu gosto de ver o projeto final. Os bastidores, você gosta do por trás, né? Exatamente. Eu gosto de... Aí, eu vou te corte para ela. Tá vendo? Link! Só hoje vai ter... Dá para fazer um curta no X-Vídeo já hoje. Você gosta por trás, né? É, tipo isso. Eu, de vez em quando, não sei se vocês fazem isso. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu procuro o meu nome no X-Vídeos. Eu nunca fiz isso na minha vida toda. Experimente. Eu acho que eu não vou querer. Tem vídeo da parafernália no X-Vídeos. Então, eu... Tem o flow no X-Vídeos? Tem? Eu consumo bastante, nunca vi nada. Graças a Deus. Eu não tô querendo participar, não, tá? Só que eu só queria... Eu consumo bastante, então eu nunca achei nada. Tu se masturba com o X-Vídeos? Às vezes, sim. É, é legal falar isso porque as pessoas ficam tão... Pô, tô calma, tô calmazinho, eu vou pra relaxar. Coisa mais normal.